O maleio, macrocefalo maleio, é um megapodiídeo de tamanho médio aproximadamente 55 centímetros, negro com pele facial amarela sem penas, íris castanho avermelhada e abdômen rosa salmão. A cabeça é ornamentada com um choque negro. Os pés azul acinzentados têm quatro longas garras afiadas, separadas por uma pele membranosa. Os sexos são quase idênticos com fêmeas ligeiramente menores e menos vistosas. A única espécie do gênero monotípico macrocefalo, o maleio é endêmico das ilhas de Sulavesi e Buton, na Indonésia. É encontrado nas terras baixas tropicais e florestas nas colinas, mas tem ninhos nas áreas arenossas abertas, solos vulcânicos e praias que são aquecidas pelo sol ou energia geotérmica para incubação. Há também espécies de megapodiídeo que usam compostagem para incubar seus ovos. Os ovos do maleio são grandes, cerca de cinco vezes o tamanho daqueles de uma galinha doméstica. A fêmea coloca e cobre cada ovo em um buraco fundo na areia e permite a incubação ocorrer por aquecimento solar ou vulcânico. Depois que eles chocam, as jovens aves abrem seu caminho pela areia e se escondem na floresta, sendo capazes de voar e totalmente independentes. Elas precisam encontrar comida e defenderem-se de predadores como lagartos, pítons, porcos e gatos selvagens. O maleio é monogâmico e os membros do par ficam próximos entre si o tempo todo. Sua dieta consiste principalmente de frutas, sementes, formigas, cupins, besouros e outros invertebrados pequenos. Desde 1972, esta espécie tem sido protegida pelo governo indonésio. Devido à perda de habitat, alcance limitado, alta mortalidade das crias e sobre caça em certas áreas, o maleio é avaliado como em perigo na lista vermelha da UICN de espécies ameaçadas. É listado no apêndice e dos CITES.